Opa, beleza morcegos e morcegos do nosso League of Shadows, galera! Olha só o que eu tenho pra vocês aqui, uma variação das nossas Nerf que eu comprei, lembra? As módulos, então, olha só, por exemplo, essa delícia aqui é uma das módulos, essa aqui é a True Strike, já trouxe no canal, e hoje, essa aqui, galera, é um módulo aonde a gente consegue fazer ela virar uma semi-sniper, ou uma sniperzinha mesmo, dependendo como for. Olha só, tem uma bela de uma mira aqui, gigantesca, a gente tem aqui o extensor que vai na frente pra jogar o dardo o mais longe possível, isso aqui, tem umas crianças morrendo, e aqui um bipé dobrável, né, pra você apoiar a tua arma no chão, tipo um bom snipero, atirador de elite, atirador de precisão, sei lá. Eu tenho certas preocupações aqui, porque aqui ele fala que encaixa na arma, olha só, tá vendo aqui, ó, encaixa bem aqui, só que é essa arma específica, ó, a verdinha, tá vendo que ela tem uma parada bem aqui? Então, é isso que eu tô ficando com medo. As que eu comprei não tem isso, velho, então não encaixa embaixo, essa é uma delas. Pera aí. Aí aqui, ó, essa aqui já não tem também, na verdade, só que ela tem bem aqui, mais isso aqui, ou seja, ela sai, e aí se eu for usar o extensor, aí eu já não consigo colocar o bipé, você entendeu? Então aqui eu consigo colocar o bipé, porque tem isso aqui, mas eu não consigo utilizar o extensor, entendeu o que eu tô falando? Esse que eu tô com medo agora, mas vamos ver como é que vai ser. Tchau, 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 tchau. A munição dele tá acabando, só que a minha também. Ele recuou pra pegar mais munições, e se eu for atrás dele vai ser perigoso pra mim. Já sei, vou pedir um reforço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora, a mira é bem legal de você olhar e te ajuda bastante mesmo pra tirar nos alvos. Então a mira não é tão zoeira assim não. É bem legal. Tchau, 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 tchau. E você mesmo pode colaborar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.